Paraná, ex-prefeito de Ponta Grossa, Marcelo Rangel, oficializou em uma live pelas redes sociais o anúncio da pré-candidatura para a Prefeitura da Cidade. Rangel garante que a decisão foi tomada pela cúpula estadual do PSD com o apoio do governador Ratinho Júnior. Rangel disse que a decisão não tem mais volta. Eu quero fazer um comunicado oficial do partido, o PSD, que é o partido do Ratinho Júnior, o partido por qual eu me elegi deputado estadual, por unanimidade dentro do partido, eu sou o pré-candidato oficial do 55 à Prefeitura Municipal de Ponta Grossa. E agora não tem mais volta. Sem nenhuma dissidência, todos da executiva estadual do partido decidiram pela minha candidatura, minha pré-candidatura a prefeito de Ponta Grossa. E caso seja eleito, Marcelo Rangel vai repetir um feito em Ponta Grossa só alcançado pelo empresário já falecido, Pedro Osgrau. Ele foi o primeiro prefeito a ser reconduzido ao cargo após cumprir dois mandatos. Com o anúncio de que Rangel é o candidato do PSD, Elizabeth terá que trocar de legenda para tentar a reeleição. Ela pertencia ao grupo político comandado por Rangel e seu irmão, o secretário de infraestrutura do Paraná, Sandro Alex. Agora deve se filiar ao PL de Jair Bolsonaro. Em suas redes sociais, a prefeita disse que sai do PSD pela porta da frente e que seguirá mantendo uma relação transparente de respeito e lealdade com o governador Ratinho Júnior. Elizabeth, que já foi vice de Rangel, disse que respeita a decisão do colega, mas não esconde a decepção ao dizer que ao longo de três anos à frente da prefeitura, ele nunca manifestou o interesse de voltar ao cargo. Apesar de não revelar em qual legenda irá se filiar, ela afirma que será em um partido aliado de Ratinho. Elizabeth encerra a postagem dela com o mesmo versículo bíblico muito usado por Jair Bolsonaro. E conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Ah, que confusão. Então, dentro do mesmo partido, não houve espaço para dois grandes nomes da política de Ponta Grossa, a atual prefeita e o ex-prefeito Marcelo Rangel. Vamos lá. A Elizabeth tentou até o último segundo trazer o PSD de Ponta Grossa para si. Tanto é verdade que ela ficou relutando em admitir a filiação ao PL, Camila. Nós trouxemos aqui a informação ontem, lembra? Postaram a foto, apagaram, e aí ficou a confusão se a foto era ou não no mesmo dia. Enfim, porque ela acreditava que o Darcipiana, ex-governador, podia ajudá-la nesta composição com o Ratinho, mas não teve jeito. Então, Marcelo Rangel lançou a pré-candidatura e a gente percebe pela fala dele que ele vai para a briga. E ele é dono de muito voto lá em Ponta Grossa e o mais interessante é que ele é o criador da Elizabeth Schmidt. Então, vai ser uma briga do criador contra a criatura. E, no outro polo, a família Canto, provavelmente, Mabel Canto, que será a candidata. Ela que quase venceu as eleições. Eu lembro que o segundo turno passado em Ponta Grossa foi disputadíssimo. Então, também tem muito voto, exatamente. Você pode até trazer esse relato, né? É isso. Era um dia bastante chuvoso aquele dia das eleições e havia um clima, inclusive, ali onde estava sendo feita a apuração dos votos de muita incerteza. Não se sabia até o último instante quem é que sairia vitorioso naquela eleição, né? Então, foi muito disputado. Existe uma outra força que não pode ser desconsiderada. E, agora, uma terceira força, né, Marcos? Porque, é claro, que depois de ficar à frente da prefeitura todos esses anos, a Elizabeth sai fortalecida também como um nome. Muita gente tem, agora, base, né, para avaliar a capacidade dela de estar ou não à frente da cidade. Então, sem dúvidas, ela não pode ser um nome que é descartado ou colocado de lado. Ela está ali no centro dessa disputa. Eu diria que é o nome principal. Mas a gente também tem aí a Mabel e a gente vai ter os irmãos. E você falou ali que ela é cria deles, né? Nessa nota dela, ela diz, é a casa histórica dos deputados Marcelo Rangel e Sandro Alex. Pessoas a quem eu dediquei trabalho, lealdade, confiança plena e muito respeito até a surpreendente notícia de que Marcelo Rangel havia rompido, entre aspas, e também passou a ser pré-candidato. E aí a gente tem todo aquele bastidor que a gente comentou ontem da reunião que ela teve já com a liderança do PL, com o próprio presidente do partido, lá em Brasília. E ela diz aqui, sem dizer com quem está negociando, que já tem, sim, um avanço nas negociações para formar o que ela chamou de uma nova frente, né? Onde a pluralidade de ideias, o respeito ao agro, a família, o apoio ao empreendedor e a liberdade de expressão sejam os pilares para uma nova Ponta Grossa Democrática, sem donos. Ela colocou em caixas altas aqui, em caixa alta, né? E aí a gente pode entender quem são os donos a quem ela se refere e também entender, né, parte de quem são essas pessoas com quem ela está negociando essa nova frente aí para continuar nessa disputa e, quem sabe, continuar a frente da Prefeitura de Ponta Grossa. E tem mais definição.